Estou aqui continuando minhas férias e eu estou aqui na Serra de Tepequém e o papai vai contar um pouco da história resumindo a história de Tepequém Para resumir, gente, aqui nós estamos a 1022 metros de altitude é uma serra Tepequém é na terra de Amajari o estado de Roraima situa a 210 quilômetros de Roraima na capital e aqui tem várias cachoeiras muito bonita e o forte é o turismo e o artesanato gente, aqui é o começo da terra do Tepequém então daqui a pouquinho nós vamos mais para vocês tchau, tchau gente, tudo bem estamos aqui na trilha da cachoeira do Paiva do Paiva que eu ia falar da pedra gente, olha o caminho é cheio de pedra a gente já passou pelo labirinto, vamos dizer assim, de pedra as pedra são todas naturais, papai? todas naturais feita pelo senhor tipo esse labirinto isso aqui era mais quando eu vim aqui tem que ter cuidado por causa dessas pedras bom você estava segurando na mão do pai era até para mim estava andando na areia mas pegava essa trilha pessoal gente, é só seguir as trilhas da pedra que você não se perde você entra em um caminho e segue as pedras que você consegue chegar no outro lado gente, agora eu vou encarar 230 degraus de madeira para chegar até a cachoeira papai vai filmar um pouquinho foi com muita pressa tudo bem, degraus caído amanhã vamos um vídeo bom só falta 210 na descida todo santo é justo e aí turma a Natalie cansou no 115 degrau ainda falta 100 olha ela de colo de mamãe menininha de 8 anos no colo gente, estou aqui na cachoeira da Paiva em Sepequen e gente, mais uma maravilha de Deus que Deus criou e o papai vai mostrar um pouquinho da água e de todas as pedras e aí e aí Olha aí Olha aí Vai, vai, vai Gente Já estamos aqui na caseira da Matraca Cachoeira de Paiva! Cachoeira de Paiva! É tanta cachoeira linda! A água é bem quietinha, né? Cachoeira de Paiva! Gente, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no meu canal para fazer novas aventuras, beleza? Tchau! Tchau!